Eu tô pensando aqui com meus botões Se você vai falando, eu vou pensando Não, eu tô pensando em coisa boa Existe uma diferença do Do cabelo Ou do profissional Aqui nos Estados Unidos, vamos falar do americano Do modo que o americano ensina Com o modo brasileiro ensina Totalmente diferente Porque eu tô pensando até outra coisa Se eu sou brasileiro, já tô bombando no Brasil Eu só quero ter um certificado americano Só pra falar que eu Nós licenciamos Muitos profissionais Pelo estado de Nova York Que não precisa de nenhum documento Pra tirar a licença Eles não exigem nenhum documento americano Pra tirar a licença Então eu licencio Muitos profissionais brasileiros Que não tem nem intenção de morar aqui Mas querem ser licenciados no estado de Nova York Porque é bom até pro currículo É um plus no currículo dele Ele arruma trabalho em qualquer salão no Brasil Ele dizendo que é licenciado pelo estado de Nova York Exatamente Porque tem muito isso Os cursos aqui são totalmente diferentes Quando a pessoa Às vezes a pessoa fala assim Eu vou lá pros Estados Unidos fazer um curso Foi o que aconteceu comigo Quando eu cheguei aqui Eu falei assim Eu vou bombar Fazer todos os cursos na área Eu dava aula Nós somos muitos Brasileiros são muitos melhores Aqui nós temos bons produtos Boas máquinas Temos tudo Mas os profissionais Não batem os brasileiros É porque nós brasileiros Sempre dá uma gente com o que tem Pouco recurso que a gente tem A gente fica bom pra caramba Exato Mas a Wonderful Beauty Academy Ela vai ter um diferencial Diga Além de ter o curso técnico Que vai ter que ensinar aquilo ali Que todas as escolas ensinam a mesma coisa Nós vamos ter também Dentro do nosso currículo Já está no nosso Quando a gente mandou Pra Secretaria de Educação Nós já mandamos Que nós vamos ter As técnicas brasileiras de ensino Dentro do nosso currículo Então o profissional Mesmo que for americano Hispano Ou o que seja Ele vai ter que aprender A fazer a unha Igual brasileiro Vai ter que fazer a cabelo Igual brasileiro Porque isso vai estar No nosso currículo